Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo 19 celebramos o primeiro dia mundial dos pobres, conforme a vontade do Papa Francisco. Por esta ocasião, ele entregou à Igreja uma mensagem bonita que nos lembra que não devemos amar com palavras, mas com obras. Nós, neste programa, vamos refletir sobre esta mensagem do Papa. O Papa diz que não devemos pensar nos pobres apenas como destinatários de uma boa obra de voluntariado, que se pratica uma vez por semana, ou menos ainda, de gestos improvisados, de boa vontade, para pôr a consciência em paz. Estas experiências, embora válidas e úteis, a fim de sensibilizar para as necessidades de tantos irmãos e para as injustiças que frequentemente são a sua causa, deveriam abrir a um verdadeiro encontro com os pobres e dar lugar a uma partilha que se torne estilo de vida. Mas o Papa diz que é importante nós, neste trabalho voltado para os pobres, dar espaço para a oração. A oração, o caminho do discipulado e a conversão encontram, na caridade que se torna a uma partilha, a prova da sua autenticidade evangélica. E deste modo de viver, deriva na alegria e serenidade de espírito, porque se toca com as mãos a carne de Cristo. Se realmente queremos encontrar Cristo, é preciso que toquemos, diz o Papa, o seu corpo no corpo chagado dos pobres, como resposta à comunhão sacramental recebida na Eucaristia. O Papa diz, o corpo de Cristo partido na Sagrada Liturgia deixa-se encontrar pela caridade partilhada no rosto e na pessoa dos irmãos e irmãs mais frágeis. Continuam a ressoar, lembra o Papa Francisco, as palavras do Santo Bispo Crisóstomo, palavras de grande atualidade. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres que não têm que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. Portanto, somos chamados a estender a mão aos pobres, a encontrá-los, fixá-los nos olhos, abraçá-los para lhes fazer sentir o calor do amor que rompe o círculo da solidão. A sua mão estendida para nós é também um convite a sairmos das nossas certezas e comodidades e a reconhecermos o valor que a pobreza encerra em si mesma. Nós esqueçamos, diz o Papa, que para os discípulos de Cristo, a pobreza é, antes de mais, uma vocação a seguir Jesus pobre. É um caminho atrás dele e com ele, um caminho que conduz às bem-aventuranças do reino dos céus. Pobreza, diz o Papa, significa um coração humilde, que sabe acolher a sua condição de criatura limitada e pecadora, vencendo a tentação de onipotência que cria em nós a ilusão de ser imortal. Continua o Papa na sua mensagem, a pobreza é uma atitude do coração que impede de conceber como objetivo de vida e condição para a felicidade, o dinheiro, a carreira e o luxo. Mas, é a pobreza que cria as condições para assumir livremente as responsabilidades pessoais e sociais, não obstante as próprias limitações, confiando na proximidade de Deus e vivendo apoiados pela sua graça. Assim, entendida, continua o Papa, a pobreza é um metro que permite avaliar o uso correto dos bens materiais e também viver de modo não egoísta nem possessivo os laços e os afetos. O Papa nos pede de assumir o exemplo de São Francisco, testemunha da pobreza genuína. Ele, precisamente por ter os olhos fixos em Cristo, soube reconhecê-lo e serví-lo nos pobres. Por conseguinte, diz o Papa, se desejamos dar o nosso contributo eficaz para a mudança da história, gerando verdadeiro desenvolvimento, é necessário escutar o grito dos pobres e comprometernos-nos a erguê-los do seu estado de marginalização. E, ao mesmo tempo, o Papa recorda que, aos pobres que vivem nas nossas cidades e nas nossas comunidades, que eles não devem perder o sentido da pobreza evangélica que trazem impresso na sua vida. Conhecemos a grande dificuldade que há no mundo contemporâneo de poder identificar claramente a pobreza. E, todavia, esta interpela-nos todos os dias com os seus inúmeros rostos marcados pelo sofrimento, pela marginalização, pela opressão, pela violência, pela tortura e prisão, pela guerra, pela privação de liberdade e da dignidade, pela ignorância e pelo analfabetismo, pela emergência sanitária e pela falta de trabalho, pelo tráfico de pessoas e pela escravidão, pelo exílio e a miséria, pela migração forçada. A pobreza tem o rosto de mulheres, homens e crianças explorados para vis-interesses, espesinhados pelas lógicas perversas do poder e do dinheiro. Como é impiedoso e nunca completo o elenco que se é constrangido a elaborar a vista da pobreza, fruto da injustiça social, da miséria moral, da avidez e da indiferença generalizada. O Papa, com palavras duras, denuncia as causas desta pobreza, dizendo Infelizmente, nos nossos dias, enquanto sobressai cada vez mais a riqueza descarada que se acumula nas mãos de poucos privilegiados, frequentemente acompanhada pela ilegalidade e a exploração ofensiva da dignidade humana, causa escândalo, a extensão da pobreza a grandes setores da sociedade no mundo inteiro. Continua o Papa Francisco dizendo Perante este cenário, não se pode permanecer inerte e menos ainda resignados. Há a pobreza que inibe o espírito de iniciativa de tantos jovens, impedindo-os de encontrar um trabalho. Há a pobreza que anestesia o sentido de responsabilidade, induzindo a preferir, a abdicação e a busca de favoritismos. Há a pobreza que envenena os poços da participação e restringe os espaços do profissionalismo. Humilhando assim o mérito de quem trabalha e produz. A tudo isso, diz o Papa, é preciso responder com uma nova visão da vida e da sociedade. Todos estes pobres, como gostava de dizer o Beato Paulo VI, pertencem à Igreja por Direito Evangelico. Assim, o Beato Paulo VI falava no discurso de abertura da segunda sessão do Conselho Ecumênico Vaticano II, em 1963. E obrigam a opção fundamental por eles. Papa Francisco, citando na sua mensagem o que o Beato Paulo VI disse no discurso de abertura da segunda sessão do Conselho Ecumênico Vaticano II, em 1963, reafirma que todos os pobres pertencem à Igreja por Direito Evangelico e obrigam a opção fundamental por eles. Por isso, diz o Papa Francisco, benditas as mãos que se abrem para acolher os pobres e socorrê-los. São mãos que levam a esperança. Benditas as mãos que superam toda a barreira de cultura, religião e nacionalidade, deramando óleo de consolação nas chagas da humanidade. Benditas as mãos que se abrem sem pedir nada em troca, sem ser, nem mais, nem talvez. São mãos que fazem descer sobre os irmãos a bênção de Deus. Vamos nos preparar bem para este Dia Mundial dos Pobres, no próximo domingo. Reúna sua comunidade, seu grupo de oração. Vejam como acolher este pobre na sua comunidade, como fazer com que eles possam ser para nós um verdadeiro sinal da presença de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.